Sejam todos muito bem-vindos. Estamos com as inscrições abertas para o treinamento holococriação. De qualquer forma, você que estava aguardando abrir vagas, você que está aí, que cursou holocine, que de repente não conseguiu concluir holocine também, então está aí a oportunidade de você agora participar e se inscrever para o treinamento holococriação. Vamos lá então. O que é o tema da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre dinheiro. Uma vez que o dinheiro precisa da tua frequência para ele tomar forma, para ele dar forma, a forma com que ele funciona na tua vida é de acordo com dinheiro, de acordo com a frequência que você está, a forma como você lida com o dinheiro, tá bom? Vamos lá. Conhece alguém que precisa estar aqui neste momento? Conhece alguém que precisa sair de uma mente pobre, de uma mente mediana, de uma mente de escassez e ter realmente uma mente milionária? uma mente milionária depende. Uma mente milionária depende da consciência que você desperta. Quantas pessoas aqui, né? Que bingo, que bingo. Nossa, que incrível. Tem pobre aí, tem pobre aí, gente? Quando vocês lerem isso, nós criamos numa live. Uma live que eu ensinei sobre a consciência milionária e a consciência do pobre. O que as pessoas pobres fazem? As pessoas pobres, elas atacam o outro, julgam o outro. Então, toda vez que você vê alguém aqui nos comentários me julgando, ah, olha ali, ela só quer vender, ah, olha ali ela, não sei o quê. Porque todas as pessoas pobres, elas têm como comportamento a reclamação, o ataque, o julgamento. E aí, nesta aula, eu falei o seguinte, toda vez que você vê alguém aí, né, em qualquer situação, criticando o outro, julgando o outro, é um pobre. Então, vamos gritar, olha o pobre aí, gente. Nós brincamos na live, né? Olha o pobre aí, gente. Eu nem preciso falar nada, né? O pobre vai fazer isso. Por quê? Porque a consciência milionária, a consciência do rico, jamais critica a riqueza do outro. A consciência do rico aprecia, aplaude, ele contempla a riqueza das outras pessoas. Ele modela, ele se inspira, é aquilo que faz com que ele tenha a riqueza. O pobre, ele vai julgar, ele vai enxergar as coisas ruins, ele vai atacar e essa é a prova que ele é pobre. Por isso que a gente brincou, né? Quando você vê alguém fazendo isso, julgando, atacando, é um pobre. Literalmente é uma pessoa pobre com a sua consciência de crenças, cheio de crenças, totalmente bloqueado, totalmente travado, né? Quanto mais você leva com a frequência, se tornando próspero, se tornando rico, a primeira coisa que você deixa de fazer, que passa a ser vergonhoso, é você atacar alguém, criticar alguém. E tem pessoas que elas se irritam comigo. Só o fato de eu falar, você é pobre. Quem? Pra quem que eu estou dizendo? Olha a lógica. Tem pessoas que ficam putas quando eu falo assim, a consciência de pobre. A pessoa já começa a me atacar aqui nos comentários, me chamando de ignorante, de arrogante. Essa é a prova que ela é pobre. Ela é pobre, ela é miserável, é ignorante. Por que que essa é a prova? E eu digo mais, é a prova científica. Porque quem disse que eu conheço ela? Quem disse que eu conheço? Por que que ela se ofendeu? Por que que ela se ofendeu? Se ela se ofendeu, a lógica é o seguinte. Ofendeu? Leva pra casa que é teu. Eu nem sei quem você é. Eu nem te conheço, nem falei pra você. Por que que você se ofendeu? Porque você é aquilo que está sendo falado. Viram que incrível? Enquanto a pessoa rica, com a consciência rica, falou. Nossa, que incrível. É isso, eu entendi tudo. Esse é o desperto. O pobre, ele vai escrever. Nossa, poderia ter mais humildade. Poderia deixar de ser ignorante. Ela está falando comigo. Entenderam? Mas eu nem falei com ela. Eu nem sei quem ela é. Eu nunca vi ela na vida. Por que que ela se ofendeu? Leva pra casa que é teu. Porque é exatamente isso que você é. O ignorante é você. O pobre é você. Tanto que você se ofendeu. Essa é a maior prova. Eu nem sei quem você é. A canapuça pega, né? Porque mexe com você. E quando mexeu e quando te irritou, É porque é você. Não há como querer discutir. É porque é com você. Nossa, seja mais humilde. Ô amor, eu sou uma treinadora. Eu estou aqui falando um monte de coisa. Porque eu sou treinadora. Eu estou te treinando. Não tem nada a ver comigo, meu amor. Não é sobre humildade ou ignorância. Eu aqui sou uma treinadora. E se não é aquilo que você quer ouvir, É você que está no lugar errado. Você está na minha casa. Não sou eu que fui na tua. Fez sentido? Mas a parte mais incrível, A parte mais linda, É você perceber, E ter humildade, Para perceber que se doeu, Aquilo está em você. Mestra, como saber? Se eu tenho essa crença, Se eu sou essa pessoa, Doeu? Levo para casa que é teu. Essa é a regra. Então, nós vamos falar sobre leis do dinheiro. E essa já é uma lei, né? Essa já é uma das leis. E quanto mais falarmos sobre isso, Mais a consciência expande. Então, de novo, Quanto mais você leva a frequência, Quanto mais você vai mudando as suas crenças de falta, De pobreza, As crenças de culpa, De angústia, De depressão, De ansiedade, Mais você leva a frequência. E ao elevar a frequência, Ao elevar a frequência, Você sintoniza o mundo que você realmente deseja. O conflito, a falta, Está lá, Naquela frequência baixa, Que hoje é aquilo que você está vibrando. Então, como saber, né? Como saber que você está elevando a frequência? Pelas oportunidades que você vai sintonizando. Por todas as coisas que antes te ofendiam, E hoje não te ofende mais. Pelas coisas que antes te incomodavam, E agora você aprecia. Pelas coisas boas que você hoje enxerga nos outros, Quando você antes enxergava defeito. Pessoas com frequência elevada, Pessoas que estão mudando, Se tornando abundantes e prósperas, Elas não enxergam defeito nos outros. Elas enxergam, Elas apreciam as coisas boas. Elas potencializam as coisas boas. Então, quanto mais, Olha que incrível, O bingo que eu vou te dar. Olha que bingo, Quanto mais defeito você enxerga do lado de fora, Mais cura você precisa. Porque o defeito não está do lado de fora. O defeito não está no universo. Não está nas pessoas. Está em você. E a prova É que o universo é apenas uma projeção, Um espelho neurônio de quem você é. Quanto mais você eleva a frequência, Quanto mais você se transforma, Quanto mais você muda, Mais perfeito fica o mundo. O que mudou lá fora? Nada. O mundo continuou igual. Mas você mudou. Os olhos que enxergam o mundo mudaram. E agora, Você enxerga lá fora, Quem você é. O mundo continua igual. Mas os defeitos, A maldade, As coisas ruins, Que antes estavam no teu radar, Porque estavam dentro de você, E era com esse óculos, Que você enxergava o mundo lá fora, Não existe mais. Você limpou. E isso é ser um óleo cocriador. Hoje nós temos técnica. Técnica de dinheiro, De riqueza. Então, Eu quero saber, Quem vai ficar comigo até o final? Quem vai ficar comigo até o final? Então coloca ali, Eu sou o óleo cocriador. Eu sou o óleo cocriador. Eu sou o óleo cocriador. É a tua ativação, De que você decidiu mudar, E nada vai te parar. Então, Você que vai ficar comigo até o final, Temos técnica, Hoje incrível, E eu vou te revelar. E através das quatro revelações, Que são as quatro leis, De dinheiro, De óleo cocriação, Quais são as leis, Que ensinamos em óleo cocriação, Que faz com que os nossos alunos, Tanto prosperem. Diferente de tudo, Que existe no mercado, Os nossos alunos, Têm um poder de transformação, E de mudança, Extremamente muito rápido, Em poucas horas, Em poucos dias, Do processo de reprogramação mental, Dentro do curso, A mudança realmente, Acontece de uma forma devastadora, De uma forma incrível, Muda realmente tudo, Muda toda a realidade. Por quê? Porque ele aprende sobre leis, Leis que reprogramam a mente, E faz com que imediatamente, Você possa vibrar numa nova frequência. Então, Quem ficar comigo até o final, Nós vamos fazer uma técnica no final, Que vai ativar, As quatro leis, Que eu vou te ensinar, Aqui, Nesta aula, De hoje. Mas antes disso, Eu quero só saber uma coisa, Quem de vocês, Diante da situação atual, Do mundo, Vamos fazer uma ponte, Compreender, Aonde você está, Para que você possa compreender, Aonde você quer chegar, Aprenda sobre as leis do dinheiro. Leis essas, Leis essas, Que eu apliquei na minha vida, Leis que apliquei na minha vida, E que me ajudaram, A ser hoje quem eu sou, Ter os negócios que eu tenho, Ter prosperado, Mas mais do que prosperado, E hoje não me preocupar, Realmente com o dinheiro, É, Uma vida de plenitude, De felicidade, Uma vida onde eu tenho a oportunidade, De empregar pessoas, Ajudar pessoas, Uma vida realmente incrível, Uma vida essa, Que eu realmente desejava, Olha que depoimentos lindos na tela, Que incrível, Então, Vamos entender aonde você se encontra, Nesse momento, Qual que é uma música de fundo? Uma música bem em meditação, Pode ser o mestre, Talvez você esteja sentindo, É, Triste, Ou talvez você esteja num estado, Num estágio aí, De depressão, Sentindo traída, Com baixa autoestima, E eu vou trazer aqui, Algumas coisas, Que eram, Muito de como eu me sentia, Porque quando você compreende, Onde você está, É mais fácil compreender, Aonde você quer chegar, E o que separa, A tua vida do dinheiro, E da riqueza, Você concorda? Então, Quem aí está, Vivendo um quadro de escassez, Um quadro de depressão, Talvez de traição, Talvez sentindo triste, Talvez, Com baixa autoestima, Talvez com quadros de ansiedade, De procrastinação, Hoje eu estou na falência, Eu estou lendo aqui, Pessoas que estão falidas, E às vezes não é pena de dinheiro, Pessoas que estão em sofrimento, Pessoas que estão com dívidas, Com contas para pagar, E eu já estive nessa situação, E sei o quanto isso é destrutivo, No meu caso, Era suicida, Como prosperar, Diante disso tudo, Faz sentido? Como prosperar? Como se sentir realizado? Como dar para o seu filho, Ou para as pessoas que você ama, Aquilo que eles querem, Eu sempre falo sobre isso, Porque era isso que eu sentia, Como não permitir, Se afundar, Nas crenças, Na desesperança, Na falta de fé, No fundo do poço, Nas dívidas, Se sentindo perdido, Se sentindo sem energia, A conta não fecha, Meu dinheiro parou de render, Eu estou sem sonhos, Eu estou desempregado, Eu estou com dívidas, Eu estou sem dinheiro, Eu estou procrastinando muito, Eu estou travada, Eu estou desempregada, Com muitas dívidas e escassez, Me ajuda a cocriar dinheiro, Mestra, Essa é a realidade do mundo lá fora, A realidade de quem está aqui, Nos nossos comentários, No desemprego, Nas dívidas, Com contas atrasadas, Com fome, Dormindo no chão, Eu acabei de ler isso, E eu confesso que isso me emocionou, Porque eu já estive ali, No medo, Na angústia, Na tristeza, Na depressão, Na ansiedade, Com fome, Um sentimento de escassez, Um sentimento de procrastinação, Sem energia, Sem disposição, Sem força para cocriar, Uma vida incrível, Acorda, Querendo dormir, Não se sente merecedor de nada, Todos prosperam, Menos eu, Você se sente assim? Era assim que eu me sentia, Precisando sair das dívidas, Da depressão, Da loucura mental, Dos pensamentos secretos, De suicídio, De raiva, De ódio, De vingança, Sentindo que a vida poderia estar melhor, Que eu poderia ser feliz, Mas achando que é impossível, Sair de onde eu estou, Talvez você nem seja infeliz, Porque muitos de vocês aqui, São cocriadores incríveis, Outros, O dinheiro nem sobra, Então talvez você não esteja na escassez, Mas por que não está melhor? Talvez você não seja infeliz, Mas não é feliz de verdade, Talvez você não seja pobre, Mas não é rico de verdade, Talvez você não seja, Amado, Mas não é desejado de verdade, Talvez você não seja pobre, E nem tenha dívidas, Mas não é abundante de verdade, Talvez você não esteja, Com depressão, Mas não é saudável de verdade, Talvez você não esteja, Tão infeliz assim, Mas não se ama de verdade, Então você nunca decide mudar, Você nunca decide mudar, Porque quando você deseja de verdade, Quando você sabe visualizar, Desejar, Intencionar, Você muda, Tudo, Que está ao teu redor, Quantas vezes você quis dar uma coisa, Melhor, Talvez para os teus filhos, E você não conseguiu, Escreve aí eu, É sobre a minha vida, Que ela está falando, Mas a questão é, Quando você decide, Se sentir merecedor, De ter uma vida incrível, Em que momento você vai decidir, Mudar a tua vida, De todo o quadro de escassez, De procrastinação, De falta, De dívidas, De recursos insuficientes, De empréstimos, Passando por necessidade, De uma vida, De abundância, De riqueza, Em que momento você vai decidir, Se sentir capaz, E merecedor, Porque não importa a realidade, Que você está vivendo, Nós estamos falando, Sobre atitude, Sobre intenção, Sobre desejo, Sobre comportamento, E isso começa primeiro, E o comportamento começa, Quando você decide, Ficar até o final, Porque os fracos desistem, Os fortes, Ele vai até o final, E nada me faz desistir, Porque eu decidi mudar, E essa é a primeira mudança, A mudança quando você decide, Ser mais forte do que a tua sabotagem, Ser mais forte do que a procrastinação, Ser mais forte do que a mente fraca, Porque quem manda na mente fraca, É você, E isso nos leva, A primeira lei, Onde a primeira lei, É a riqueza, A primeira lei, Do dinheiro, A primeira lei, Da riqueza, Ela é, O nosso poder interior, A riqueza, Inicia, Dentro de nós, Como cocriar dinheiro, Qual é a lei do dinheiro, A primeira dela, É que o dinheiro, Ele não está lá fora, Ele não está do lado de fora, Na empresa que eu trabalho, No banco, É, Ele está dentro de mim, O dinheiro vai chegar, Nas minhas mãos, A partir de quem eu sou, E não daquilo que eu tenho, Então a riqueza, O dinheiro, Inicia no interior, Porque ele refere-se, Ele está se referindo, A um processo, Que inicia de dentro para fora, Não é, Por isso que ganhar na Mega Cera, Não te deixa rico, Você vai ter dinheiro, Por um período, Mas você pode, Perder tudo, E ficar, Com menos do que você tem hoje, Porque a riqueza, Não é sobre ter dinheiro, É sobre ser abundante, Para ter dinheiro, Então o processo, É de dentro para fora, E não de fora para dentro, Então você precisa, Se tornar rico, Você precisa ser abundante, E é por isso, Que as pessoas fracassam, E é por isso, Que os meus alunos, De holococriação, Os alunos que entram, No meu treinamento, Mesmo os alunos, Que pediram dinheiro emprestado, Para comprar o treinamento, Mesmo a pessoa, Que passa o aluno no cartão, Né, Que buscou um cartão de crédito emprestado, A pessoa que vendeu coisas, Dentro de casa, Para comprar o treinamento, Todas essas pessoas, Elas entraram no curso, Sem ter o dinheiro, Mas acreditando, Que a mudança da frequência, Sintonizaria, E cocriaria, O pagamento, Não apenas do curso, Mas todas as parcelas, E muito mais coisas, Porque, A cocriação, Inicia com uma decisão, E a partir dali, Eu decido, E eu começo a mudar, Minha frequência, E eu começo a prosperar, Exatamente como você ouviu, Nesses depoimentos, Então, O que eu quero dizer é que, A prosperidade, Os nossos alunos prosperam, Porque mesmo que você, Não tenha dinheiro, Isso é a realidade, Que você está enxergando, Você está, No apego à matéria, O dinheiro, E a lei da riqueza, É do lado de dentro, É de dentro para fora, Eu me torno, Abundante, Para ter dinheiro, Eu começo a enriquecer, Em um quadro, De depressão, Suicida, Eu nunca tive, Dinheiro, Para ter, Riqueza, Eu me tornei rica, Mesmo, Sem ter o que comer, Quando eu abri a geladeira, E é por isso, Que mesmo que você tenha, Algum dinheiro, Você vai continuar, Precisando o resto, Da tua vida, É preciso ser rico, Primeiro, Para ter riqueza, Então, Não há como escapar, Qual é o curso, Mais importante, Do mundo, Que você precisa, É o alcocriação, Porque tudo, Que você quer, Emagrecer, Empreender, Ganhar dinheiro, Faturar, Aumentar clientes, Tudo depende, Da frequência, Que você vibra, É óbvio, Então, Para tudo, Que você quiser, Eu quero ser mãe, Eu quero, Uma gêmea, Quero trocar de carro, Eu quero, Uma casa nova, Eu quero empreender, Eu quero, Aumentar meus clientes, Lotar minha agenda, Eu quero, Aumentar faturamento, Eu quero, Ser empresário, Ser empreendedor, Faturar milhões, O que, Que você, Na verdade, Precisa, Primeiro, Você precisa, De uma mente forte, E esse, É o processo, A reprogramação mental, A mente, Que você tem hoje, Uma mente, De fracassado, Uma mente, De fraca, Não cocria dinheiro, Não cocria riqueza, É necessário, Transformar, Quem você é, E a tua mente, Primeiro, Essa é a lei, Então, Por onde você começa? Apenas, Por holococriação, E ponto, Não há necessidade, De nenhum outro, Treinamento, Uma vez que, Ele, Que vai trazer, Tudo o que você precisa, Porque, Para tudo o que você, Precisa resolver, Na tua vida, Você tem que mudar, Tua mente, Fez sentido, Como que eu me liberto, De um espírito, Obsessor, Primeiro, Espírito, Obsessor, É crença, Eu, Jamais, Tive um espírito, Obsessor, Na minha vida, Mesmo, Que seja, Uma crença, Se você acredita, Nele, É real, Para você, E a resposta, É, Aumenta a frequência, Vibracional, Eu vou te mostrar, Um gráfico, Que mostra, Onde está o espírito, Obsessor, Aumenta a vibração, Que o espírito, Obsessor, Não te enxerga, Esse é meu aluno, Com certeza, É meu aluno, Olha só, Eu vou te mostrar aqui, Vamos virar a câmera, Rapidinho, Já vamos virar aqui, No Insta, Tá gente? Ó, Só para você perceber, Isso aqui é, A aula de aula com criação, Eu tenho um gráfico, Aqui na parede, Vira um pouco mais, Isso, Eu tenho um gráfico, Aqui ó, Aqui embaixo, É a frequência, Da humilhação, Da culpa, Da ofensa, Da apatia, Da tristeza, Onde estão os obsessores? Aonde está o caos? Tá aqui embaixo, Ó, Tá aqui embaixo, Umbral, Modo de falar, Frequência de vergonha, Frequência de culpa, De ofensa, De humilhação, De humilhação, De arrependimento, De desespero, É aqui embaixo, O que, O que atrai, O obsessor, É o desespero, É a frequência de desespero, É a frequência, Da vergonha, Da culpa, Da tristeza, Do arrependimento, Da vitimização, Da ansiedade, Da angústia, Então, Basta elevar a frequência, Em que momento você faz isso? No primeiro ciclo, De holococriação, Eu te diria, Insta, É aqui, Eu diria, Na verdade mais, No, Na técnica inicial, De desintoxicação, Elevou a frequência, Instantaneamente, E aí, Você já sai desse local, Então, A primeira lei, É exatamente, Pra você, Ter riqueza, Você tem que ser, Rico, Primeiro, Como eu faço isso? Isso é técnica, Isso é treino, E é fácil, É difícil, Hoje, Apenas por falta de conhecimento, Porque você não sabe, Como reprogramar tua mente, Não sabe como, Sugestioná-la, Pra você ser rico, Mesmo diante da pobreza, Mesmo diante, Das dívidas, Mesmo, Vibrando na falta, Por que que eu sei disso? Peraí que eu vi um, Por que que eu sei disso? Porque eu passei por lá, Eu passei por lá, Pra ter a riqueza que eu tenho hoje, Pra ser a empreendedora, A empresária que eu sou, Eu precisei me sentir rica, Mesmo abrindo minha geladeira, Dentro da minha empresa, Com os meus filhos, Morando lá, Dentro do escritório, Sem ter o que comer, Mas me sentindo, Abundantemente rica, Isso é treino, É fácil, É difícil, Apenas porque você não tem, O conhecimento, O que que é, A nossa segunda, Primeira lei eu falei, A primeira lei é, O poder está dentro de nós, Então a questão, Todo o nosso processo é o que? É nos tornarmos rico, Né? Não estou encontrando, É, Você ser rico primeiro, Ser rico primeiro, O poder está do lado de dentro, E aí, Como ele é do lado de dentro, Eu preciso me tornar, Já entenderam como, Né? Não entende, Não importa, Qual é a situação, Que você se encontra, Não importa, Qual é a realidade, Que você está, Qual é a situação, Que você se encontra, Qual é a segunda lei, O universo é abundante, O universo é abundante, Primeira lei, Tudo está do lado de dentro, Então eu preciso ser abundante, Para ter riqueza, Bingo, E a segunda lei, O universo é abundante, E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa lei traduz, Que sempre haverá, Mais, Do que o suficiente, Para todas as pessoas no mundo, Há uma ideia, A nível inconsciente, De que as coisas, Né? Que as coisas faltam, As pessoas têm uma ideia, Inconsciente, De que o universo, É de escassez, E não é, O universo, É completamente abundante, Quando você entende a lei, Você prospera, Porque essa, Essa lei, Da riqueza, Do dinheiro, Ela traduz, Que sempre haverá, Mais do que o suficiente, Para todas as pessoas, No mundo, Para todas as pessoas, No mundo, Não há, Escassez, Lá fora, A escassez, Está dentro de nós, Criada, Pelas nossas crenças, Criada, Pela limitação, Da nossa mente, Portanto, Quando você acredita, Na ideia, De que lá fora, Existe escassez, E falta, É uma profecia, Autorealizável, Você faz com que isso, Aconteça na tua vida, A partir daquilo, Que você acredita, Se você acredita, Que lá fora, Existe escassez, Isso provoca, Em você, Um medo, E o medo, Te traz, Para a competição, A competição, Te gera ansiedade, A ansiedade, Te leva a falta, Pronto, Bingo, O comportamento, Ele, Ativa, Uma energia, De falta, De pobreza, De miséria, Porque você se sente, Preocupado, Desanimado, Angustiado, O universo, É completamente, Abundante, Do contrário, É a tua frequência, De insegurança, Porque você mantém, Uma crença, Interna, Que não há, O suficiente, Para todas as pessoas, E isso fica, Pulsando, Dentro de você, E criando, Essa realidade, A realidade, Que você está hoje, De falta, De escassez, De dificuldade, Então é a mudança, Da consciência, A mudança mental, É entender, Que o universo, É abundante, O ar, A água, A terra, Os recursos minerais, Tudo é próspero, A ideia, De que algo é escasso, É simplesmente, Uma construção mental, Uma construção, Da ideia, De que temos, Recursos limitados, Mas nós, Fazemos parte, Do universo, E se o universo, É abundante, Tudo é abundância, A escassez, Está aqui, Do lado de dentro, Por isso, Que a primeira lei, Era, Tudo está do lado de dentro, Então eu mudo, O lado de dentro, Para que eu possa ver, A abundância, No lado de fora, O universo, É completamente, Abundante, Você simplesmente, Precisa, Desenvolver, Uma consciência, Rica, Perceber, O quão é abundante, O universo, E o que separa, Uma pessoa, Da outra, Não é, O dinheiro, É a consciência, Que ela tem, Uma pessoa, Rica, Próspera, Uma pessoa, Pobre, E na escassez, A única coisa, Que separa, Essas pessoas, É a capacidade, De merecimento, Para poder receber, Toda, A abundância, Do universo, Perceberam, Como isso é, A holocopriação, Então, Então, Como que você resolve, O dinheiro na tua vida, A holocopriação, A holocopriação, Perceber, E diferenciar isso, Te torna, O dono da tua vida, Agora, Você sabe, Você sabe, Que tudo, Está do lado de dentro, Então, Todos os resultados, Que você pretende, Alcançar na tua vida, Precisa, Apenas, Da mudança, Da tua atitude, Mental, A mudança, Do teu comportamento, A mudança, A tua mente, Para ter mais dinheiro, Você precisa, Ajudar as pessoas, A crescerem, Você precisa, Servir, Ajudar, Se sentir abundante, Você precisa, Aumentar o teu poder, De merecimento, Essa é a consciência, Que você precisa desenvolver, Eliminar as tuas crenças, As crenças, As feridas emocionais, Que bloquearam, E trancaram, A tua vida, Quando você desbloqueia, Isso, Você eleva, O nível de energia, E é lá, Que está o dinheiro, É lá, Que está a prosperidade, Porque aí, Você assume, O controle da tua vida, E você começa, A perceber, Que a abundância, Em tudo, No universo, E que ele, O universo, É extremamente abundante, Tudo, No universo, É de extrema abundância, E isso nos leva, A terceira lei, A terceira lei, É a lei, De que você merece, A prosperidade, Viram que incrível, Tudo bonitinho, Alinhadinho, A terceira lei, É o merecimento, Da prosperidade, O honrar, Ela nunca vai entrar, Na lei anterior, Na lei anterior, Você viu, Que o universo, É um lugar, Extremamente abundante, E que nós, Somos parte, Desse universo, Dessa natureza, O universo, É abundante, E nós estamos, Inseridos nele, Fazemos parte, Nele, Dele, Quer você, Prospere, Ou não, Você merece, A prosperidade, Na sua vida, O universo, Ele deseja, Com que você, Prospere, A frequência, Do universo, É abundância, Uau, Então se eu quero prosperar, O que eu preciso vibrar? Abundância, Porque simplesmente, No universo, Existem recursos, Em abundância, Se ele não quisesse, Que você prosperasse, Ele não seria abundante, Correto? Qual a frequência do universo? Abundância, Então se eu quero ser abundante, Rico, Eu preciso, Ser, Abundância, Para ter, Riqueza, Se pode trocar a palavra, Universo, Por Deus, Por cosmos, Por natureza, Ou simplesmente, Por todo, Simbolizar do jeito que você quiser, Aquilo que está presente, Em você, E aquilo que você acredita, É aquilo que acontece na tua vida, Tudo no universo, Segue um fluxo, E com a nossa vida, É igual, A nossa vida, É cheia de riquezas, De infinitas possibilidades, De merecimento, De felicidade, Do contrário, É apenas as crenças, E a ideia, Errônea, Daquilo que acreditamos, Durante tantos anos, Como verdades, E que limitaram, O meu poder, De cocriador, Então é isso que você precisa, Nesse momento despertar, Despertar para a verdade, Deus, Te deu, Tudo, Um mundo de abundância, Infinita, Mas ele falou, Vai lá, E busca a tua parte, De toda essa abundância, Infinita, E o que você está buscando, Somente aquilo que você deseja, Somente aquilo que você, Intenciona, Então qual que é a parte, De toda essa prosperidade, Que você determinou, Que é tua, Nossa, Que incrível, Que bingo, Que bingo, Mas para isso, Você precisa conhecer, A quarta lei, Que bingo, Não é? A quarta lei, É a gratidão, O importante, Para você prosperar, É o quanto você é capaz, De ser grato, Pelo que você tem hoje, Se for uma geladeira vazia, Se for uma pia, Cheia de noça suja, Para lavar, Se for um prato, De comida vazio, A prosperidade, Está relacionada, Ao quanto, Você é capaz, De ser grato, Por tudo, Manifestar a gratidão, Por tudo, Aquilo que você possui, Por tudo, Aquilo que você, Quer alcançar, Na tua vida, O quanto, Você é capaz, De ser grato, E aqui, Vem o grande, Vingo, Por que, Eu vou ser grato? Porque o contrário, De gratidão, É a ingratidão, E na ingratidão, As coisas, Pioram, Pioram, E tudo, Que você agradece, Aumenta, Então, Comece a ser grato, Do fundo do teu coração, Pelas contas, Que você tem para pagar, Você pode, Estar reclamando da vida, Mas aquela conta, Que você tem que pagar, É pelo serviço, Que aquilo te proporcionou, A internet, A luz, A água, Se você tem impostos, Para pagar, É porque você tem, Faturamento, É porque você tem, Aquilo para usufruir, Quando você reclamar, Das contas, As contas aumentam, Quando você agradece, Você entra, Na abundância, Como sentir abundância, Sem ser abundante, Sendo grato, Por todas as coisas, Do céu, E da terra, E assim você começa, A elevação, Da tua frequência, Ok? Vou fazer a técnica, Agora com vocês, Vamos lá então? 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 Vamos ver a técnica, Silêncio, E visualiza a imagem, Uma imagem que representa, O teu sonho realizado, Visualiza a imagem, Que representa o teu sonho, Realizado, E neste momento, Aproxima a imagem de você, Veja quem faz parte dessa imagem, Quem são as pessoas, Que fazem parte dessa imagem, Aonde você está? Com quem você está? Como você se sente, Dentro dessa imagem? Visualiza, A imagem que representa, O teu sonho, Como se fosse realidade, Para você tornar esse sonho realidade, O que você precisa mudar? O que você precisa mudar? Quem você precisa se tornar? Quais são as emoções, Que você precisa eliminar? Traga a consciência, Traga a consciência, O que te impede? O que te impede? O que te impede, De tornar, Esse sonho realidade? Medo, Tristeza, culpa, tristeza, injustiça, incapacidade. Tenha consciência de onde você está hoje e quem você é hoje. Traga a consciência quem você é hoje. Onde você está? E olhe para o teu futuro. O futuro representa as mudanças que precisam ser feitas. Aquilo que você decide mudar na tua vida. Aquilo que você não aceita mais viver. Vá ao futuro adiantando três anos no futuro. No tempo. E se você mudar? E se você continuar andando, te tornando forte, seguro, corajoso, alegre, feliz? Como seria a tua vida? Como você se sentiria se isso fosse realidade neste momento na tua vida? Como é experienciar o teu futuro e se sentir merecedor de viver essa realidade? E se isso pudesse melhorar mais ainda? E se você fosse para o próximo nível de consciência? Se você pudesse se tornar próspero, sucesso, abundante, amado, saudável, com o corpo de sonhos? Com o sucesso que você tanto desejou? Como você se sentiria? Traga o sentimento de otimismo. O sentimento de ser reconhecido, ser admirado, ser amado. E vá vivendo tudo isso como se fosse realidade agora. Como seria se você se sentisse completamente amado? Como seria se você se sentisse completamente próspero e abundante? Que carro você dirigeria? Que casa você moraria? Como se sentiria? Como seria se nada te impedisse de mudar neste momento? E você pudesse viver a vida dos sonhos? Como seria se você não tomasse nenhuma decisão e apenas esperasse mais de um dia, dois, um mês, três meses e todas as situações apenas aumentando? Olhe para o teu passado. Olhe para onde você está hoje. E se isso piorar, como vai ficar a tua vida? Olhe para o futuro. Para aquilo que você vivenciou, sentiu e experienciou. E decida quem você escolhe ser a partir desse momento. O teu futuro depende de curas, de limpezas, de decisões, de transformações. Então, responda para você. Então, responda para você o quanto você está disposto a pagar o preço. A queimar a ponte, mas viver a vida dos teus sonhos. Olhe para o passado. Aonde você está hoje. e decida se ali que você permanece, ficar. E quando você pensa onde você está hoje. Qual a cura que você precisa fazer. O que você precisa ativar em você. O que você precisa mudar em você. Veja uma imagem que representa a vida que você tem hoje. Uma imagem que representa o teu semblante, o teu emprego, o teu trabalho. E quando você olha para essa imagem, diga para você. É eu que decidi mudar. Eu não aceito mais isso. E vá te ancorando com os sentimentos de que eu decido mudar. Eu estou pronto para mudar. Eu estou pronto para mudar. Quando você acorda de manhã, quais são os padrões que se repetem a todo instante? Quais são os comportamentos que você repete? As brigas? As repetições? E o que você precisa fazer para mudar essa realidade? Qual é o comportamento? Qual é a atitude? Qual é a emoção que você decide mudar? Repete mentalmente. Consciência, presença, divina de luz. Consciência que avisa a minha alma. Tristeza, medo que sinto. Está cancelado, cancelado, cancelado. Crie uma imagem que representa o teu sonho. Como se fosse realidade agora. Consciência, presença, divina de luz. Eu sou. Eu sou o poder. Eu sou riqueza. Eu sou saudável. Eu sou o amor. Afirma o teu eu sou. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. E quando você diz eu sou a mudança, visualiza uma imagem que representa o teu futuro. O teu eu ideal e perfeito do futuro. Uma imagem que representa a felicidade, o amor, a abundância, a confiança, a coragem, a harmonia, o equilíbrio. Eu sou a mudança. E você vai dar três passos para frente. Você vai entrar dentro dessa imagem. Você vai entrar dentro dessa imagem. A imagem que representa o teu sonho realizado. O teu melhor futuro escolhido. A imagem que representa o teu eu ideal do futuro. E você vai entrar dentro da imagem. E você vai entrar dentro da imagem. Assumir, tomar posse dessa imagem. E viver, experienciando como se fosse realidade agora. Um, dá um passo para frente. Dois, três, entra na imagem. Entra na imagem que representa o teu eu ideal do futuro. O teu eu do futuro. O eu corajoso, confiante, abundante, pleno. Abre os braços. Sente o vento bater no teu rosto. Dá um sorriso no rosto. Aumente o teu tamanho nessa imagem. Aumente o teu tamanho nessa imagem. E vá sentindo a confiança. A segurança. O merecimento. A conexão com a fonte. A felicidade. Plastando no teu corpo. Reverendo nas tuas células. Eu sou feliz. Eu sou abundância. E se teu corpo quiser chorar, chora. É o sentimento de retorno à casa do Pai. O alinhamento com os teus sonhos, teu coração, teu corpo e o universo de infinitas possibilidades. Diga pra você, eu sou a mudança. Eu posso mudar. Eu escolho mudar. Eu decidi mudar. Eu estou entendido. Vim, espantão, teus, Beno, jesus. Eu sou a mudança do Pai. 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 E se coloque em posição de gratidão Praticando a gratidão Você ativa a abundância dentro de você Vigar na abundância Ter atitudes de abundância Atitude de um vencedor Atitude de um co-criador da realidade Visualiza como seria Você curado, abundante Com os seus sonhos realizados E comemora Dançando, comemorando e vibrando O teu sonho realizado Dê um sorriso no rosto Balança o teu corpo aonde você está Dançando a dança da vitória A dança do universo Dê um sorriso no rosto Sinta as tuas células vibrarem Na felicidade Na alegria Diga pra você Eu sou um poder E ninguém vai me parar Ativa o poder de um co-criador dentro de você Desperte o gigante que existe dentro de você Sinta a alegria vibrando Dança 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 a felicidade Dança a felicidade Dança a felicidade Dança a alegria O amor O quanto você é capaz De fabricar felicidade dentro de você Veja, enquanto você sorri e se diverte O mundo de infinita abundância ao teu redor Você acredita em um carro de sonhos Você na casa de sonhos Na viagem de sonhos Como seria se dinheiro não fosse um problema na sua vida? Como seria viver a plenitude e a abundância? Eu sou o amor Eu sou a alergia Eu sou a mudança Eu sou o co-criador da minha realidade Isto é real Isto é real E com o sentimento de vitória e de alegria vibrando nas tuas células Com a imagem que representa a felicidade plena na tua vida Então comemora Porque essa é a imagem do teu sonho realizado Isto é real Eu sou o que eu sou vitorioso Eu sou a vitória Eu sou o sucesso Eu sou rico Eu decidi mudar E com esse poder E com esse poder Com esse poder de vitória Você vai retornando Aqui e agora A abundância A abundância Para você dar abundância dentro de você Você precisa sentir alegria Você precisa sentir o entusiasmo A alegria Ou sorrir para a vida Sentir a felicidade e a gratidão por tudo que está ao teu redor Hoje você aprendeu sobre prosperidade Sobre energia do dinheiro A prosperidade precisa da alegria Como fabricar alegria nas tuas células Como fabricar alegria Coloca uma música Veja um vídeo engraçado Dá volume aqui Fecha os olhos Ergue a cabeça em direção ao céu E abra os braços Veja uma imagem de vocês Para a cabeça em direção ao céu Em sentimento de gratidão Com sorriso no rosto Abre os braços Como quem te dance Contém com o universo Agradeça Pelo teu sonho realizado Movimento teu corpo Dançando Vibrando na alegria Vibrando na felicidade Na plenitude Na abundância que o universo é Sentindo um mundo de infinitas possibilidades E a vida é incrível Agradeça Vibrando na felicidade Vibrando na felicidade E você passa a fabricar E você passa a fabricar estados emocionais de alegria e de felicidade dentro de você Isso é ser um aluno de você Isso é ser um aluno de você Isso é mudar a tua realidade A parte da realidade que você está A mente não distingue A mente não distingue realidade de imaginação Aquilo que você visualiza com os olhos da mente Os olhos da alma Ela acredita Como real Não há diferença entre a realidade que você está vivendo e a realidade que você está imaginando Quando você imagina Quando você emocentiza Emocionaliza Você está dando verdade Realidade Para aquela imaginação Você só precisa saber O que você precisa fazer E para isso existe técnica Método É isso que o holococriação Ensina É uma técnica simples Uma técnica de mudança De estado emocional Simples Rápida Mas com resultados extraordinários Em nanosegundo Imagina você Participando do treinamento E tendo a oportunidade De participar de uma metodologia Aonde daqui você vai para a próxima técnica Para a próxima técnica Para a próxima técnica E não há como voltar a ser quem você era Isso é reprogramação mental Isso é ciência É tecnologia É mudança de realidade Disponível A todos os seres humanos Do céu e da terra Você só precisa decidir Que chegou o teu momento E é essa a turma do holococriação Que você vai entrar Porque a partir de hoje Começa a tua nova vida Daqui um ano Você vai estar onde você está Ou pior Porque para mudar a realidade Você precisa mudar quem você é Então decida Onde você vai estar daqui um ano E começa agora Daqui um mês Daqui quinze dias Para isso você precisa tomar uma atitude Tomar uma decisão Que vai mudar toda a tua realidade Diga para você Eu mereço mudar Eu decido mudar Então é isso meus amores Muita gratidão Muita gratidão Pela noite de hoje Fechou? Um beijo de luz Beijo, beijo, beijo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau